O meu nome é Rogério Catarinacho, estou na empresa há muitos anos, comecei como estagiário e passei por várias áreas da empresa e hoje sou gerente de engenharia. É uma empresa da qual eu me orgulho muito de trabalhar, participei de muitos projetos, projetos de expansão da empresa e até chegar o momento que nós estamos hoje. Uma das principais características que nós encontramos aqui é uma empresa que não tem vergonha e não tem medo de se mostrar, muito pelo contrário, é sempre uma honra para nós receber as pessoas aqui na nossa casa para que nós possamos mostrar como fazemos as coisas, como fazemos os nossos produtos, o grau de segurança que nós aplicamos aqui em todos os nossos processos. Enfim, dentro dessa filosofia, o programa Fábrica Aberta é um programa do qual nós nos orgulhamos muito. Já recebemos na fábrica de Cubatão mais de 100 mil pessoas e agora estamos podendo expandir esse programa para as outras plantas, a planta de Bahia Blanca, na Argentina e aqui também na planta de Santo André. Da mesma maneira que a ideia original lá na fábrica de Cubatão, vai ser um prazer muito grande receber as pessoas, as entidades, as escolas, as universidades, enfim, vai ser realmente um prazer muito grande receber essas pessoas aqui para nós podermos mostrar quem nós somos.